Às esperas de completar dois meses desde que entrou em erupção, o vulcão Cumbre Vieja na ilha espanhola de La Palma não dá sinais de diminuição das atividades. A fumaça tóxica e a destruição provocada pela lava isolou parte da ilha e tornou inviável o retorno dos moradores. Em algumas áreas, o acúmulo de magma chega a 10 metros de altura. Das mais de 2 mil casas e prédios destruídos, boa parte foi totalmente encoberta. A lava já atinge um perímetro de mais de 50 quilômetros. A situação do cemitério da ilha gerou comoção. Mais da metade dos túmulos desapareceram. E não há como recuperar o lugar, mesmo depois que as atividades da cratera diminuírem. Em respeito às famílias, que não poderão mais prestar homenagens aos mortos, os bombeiros jogaram flores do alto. A poluição do ar é uma das maiores preocupações das autoridades. A população que permanece na ilha e que vive fora das áreas de risco foi orientada a usar máscaras e a evitar ao máximo sair de casa. Além de dióxido de carbono, o vulcão espele uma mistura de outros gases tóxicos, inclusive enxofre e metais pesados, como chumbo e mercúrio. Os danos à saúde são irreversíveis. A economia da ilha tem sido duramente afetada, com a pesca, a agricultura e o turismo praticamente parados. O governo de Madrid promete reverter a situação. ebenso da situação. Então...